ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado, em todos os momentos. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando o ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Música 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 Muito boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo, boa tarde meus amigos ligados na Rádio Jornal, 1340 AM Leste Fluminense. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, sempre nos prestigiando. Obrigado aos nossos colaboradores, obrigado aos nossos ouvintes, nossos seguidores. Um abraço grande para a rapaziada que já passa aqui pelo Facebook, nos prestigiando aqui nesse dia 22 de junho de 2022. Olha que monte de 22, hein? É rapaz, 22 de junho de 2022, uma quarta-feira. Recebo aqui minha amiga Fabiana Babu hoje, ou Babu, como vocês queiram falar, né? Vamos falar de mulheres empreendedoras. Ela vai falar já já conosco sobre o evento do próximo sábado, lá na Serra do Sambê, na quadra da Serra do Sambê, na quadra de esportes, o evento para mulheres empreendedoras. Fabiana é mentora de mulheres empreendedoras, já esteve aqui no nosso programa naquela pegada de entrevista com mulheres empreendedoras e por conta do Dia Internacional da Mulher, naquele mês da mulher ali, fizemos dois meses de entrevistas com mulheres importantes. Fabiana esteve aqui conosco nessa oportunidade. E está de volta hoje aqui, está de volta hoje aqui, nos acompanhando, né? E dando aqui a sua palavra, sobretudo, para você mulher, mas nós homens podemos ouvir também, viu? Minha gente, deixa eu mandar logo um abraço aqui, antes do boa tarde oficial aqui da nossa convidada. Sussu Rodrigues, boa tarde para você. Zenilda Rodrigues, boa tarde para você, minha amiga bem-vinda. Meu amigo Marcelo Rosalino, grande abraço. Mônica Conceição, sou de Rio Bonito, mas estou em Santa Cruz ouvindo Flávio Azevedo. Beijo para você, Mônica. Santa Cruz, o quê? No Rio de Janeiro. É isso, minha amiga Mônica. Muito obrigado pela sua companhia. William Cândido, é o esposo? É o esposo, né? É o primeiro-damo? Isso, é o primeiro-damo. É o primeiro-damo. William Cândido, abraço para você, meu irmão. Obrigado pelo carinho da sua participação. O que diz o William, que mulheres vencedoras é 10, né? Meu amigo Leandro Ferreira, nosso gerente da Telefrutas Rio Bonito, empresa parceira nossa aqui do programa Flávio Azevedo, nos prestigiando. Muito obrigado, meu irmão. Boa tarde para você. Lembrando que na Telefrutas, os melhores produtos, as melhores ofertas. Recebi o encarte aqui via WhatsApp do meu amigo Leandro hoje. O tomate está num preço excelente. A batata também, eu já vi isso lá. O tomate andou meio salgado dias atrás aí, mas agora está num preço muito bom lá na Telefrutas, que você pode, inclusive, pagar suas compras com Pix, no cartão de crédito com valores acima de R$100, né? É isso, né? Telefrutas no centro de Rio Bonito. Minha queridíssima amiga Alessandra Bonfim nos acompanhando aqui também. A Lê esteve aqui no nosso programa semana passada falando para mulheres também, viu, Fabiana? e ela falando da violência contra a mulher, ela é uma ativista dessa área também. Ela botou aqui, quero conhecê-la, quero conhecer também você, meu irmão. Vamos marcar um café. Isso, beleza. Eu vou nesse café e não quero pagar nada não, é por conta de vocês, né? Por conta das mulheres empoderadas. Nessa hora eu não quero empoderamento não, hein? Ah, não, né? Eu não sou daquelas ainda que um homem deve pagar a conta, hein? O meu amigo Leandro diz aqui, ó, parabéns a todas as mulheres empreendedoras, né? Essa é a mulher que também levanta mulheres, né? A Alessandra tem um perfil no Instagram, Fabiana, depois você procura lá. Mulher que levanta mulheres, né? Muito bacana o trabalho dela. E através da entrevista que a Lê nos ofereceu, que nos concedeu na semana passada, ela já recebeu aí uma proposta muito legal, viu uma universidade de trabalhar empoderando mulheres, né? Muito legal, através da entrevista que nos concedeu aqui. Fiquei muito feliz com esse resultado que ela teve. Cristiana Soares, boa tarde pra você. Sábado, diz aqui Sussu, será um evento incrível. Estarei lá com muita honra representando os empreendedores de Tanguá, Poço dos Coutinhos e região. Beijo grande aí, Sussu, obrigado. Michele Lima, boa tarde pra você. Cartão agora é compras a partir de 100 reais. Parcelamos em duas vezes. Diz aqui Leandro, nosso gerente lá da Telefrutas. E a Alê está dizendo que vai marcar esse café aí, né? Eu vou fazer a cobertura desse encontro. Vou fazer a cobertura desse encontro. A encontro da Alê com a Fabiana. De repente sobra um bolinho de fubá pra mim lá. Minha gente, antes de eu ouvir aqui a nossa convidada, deixa eu cumprimentar meu amigo Léo Peclá, a Prefeitura de Tanguá, o secretário de Educação Luciano Lúcio, pelo lançamento do programa Movimento Estudantil Unidos pela Vida. Muito bacana esse evento. Estive a oportunidade de acompanhar ontem lá na sala Ana Maria Gaque, em Tanguá, o lançamento desse programa, envolvendo todas as escolas do município de Tanguá, as escolas privadas, as estaduais, as municipais, todas as unidades estudantis do município, sendo impactadas por esse programa, que tem a coordenação do meu amigo Léo Peclá, que esteve aqui, dias atrás, conosco aqui, falando sobre trabalho com adolescente, a confusão que está na cabeça dessa galera, dos adolescentes no dia de hoje. Os pais também estão confusos em lidar com essa garotada, essa geração Y, como diz aí. E esse trabalho vem ao encontro, esse movimento estudantil Unidos pela Vida, vem ao encontro dessa necessidade coordenada pelo meu amigo Léo Peclá, ele falou sobre isso quando esteve aqui no nosso programa, e foi muito bacana. Tem a entrevista que eu fiz ontem à noite, ao final do evento, com o Luciano Lúcio e com o Léo Peclá, está disponível aí na minha página no Facebook, para você acompanhar. Então, muito obrigado. Você que ainda não é seguidor da página do Flávio Azevedo, por favor, dá uma curtida aí na nossa página, seja nosso seguidor, nossa seguidora. Se você nos acompanha pelo YouTube, por favor, se inscreva lá no Jornalista Flávio Azevedo, inscreva-se lá no nosso canal no YouTube. Temos lá 59.960 mil inscritos, junte-se a nós aqui no Facebook, 32 mil alguma coisa, no Instagram, mais 10 mil, quase 11. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, mas um beijo especial a você, que onde estiver, está ligado nas ondas da rádio 1340, a Emilecio Fluminense, de onde sai o nosso programa. Você que é do interior, tem uma moçada aí que mora, Fabiana, em lugares que não tem energia elétrica. E as ondas da 1340, chega lá no radinho do sujeito, um radinho de pilha, o cara está lá trabalhando no interiorzão, na lavoura, na roça, etc. E agarrado lá no programa Flávia Azevedo nos acompanhando. Os amigos taxistas, a rapaziada de Uber, que estão aí transitando e também sempre nos prestigiando. Muito obrigado a vocês também, pela carona que nos oferece. Elza Santos, beijo para você, dizendo que esse evento vai ser top. Minha amiga Merinha, minha amiga trilheira, pedaleira, faz de tudo, Merinha, beijo para você, seja bem-vinda. Manda um abraço para Milene Rodrigues, que está com um belo trabalho de bijuterias, diz aqui Zenilda. Então, Milene Rodrigues, mais uma mulher empoderada pelo que a Zenilda está falando, aí um beijo para você também, ela que manda bem nas bijuterias. Silvana Souza, boa tarde. Clemilda Moraes, boa tarde. Então, vamos ao boa tarde da nossa convidada, Fabiana Babu, aqui nos acompanhando nesta tarde, com suas ideias, seus projetos. Luciano, meu irmão, trabalha ouvindo esse radinho, diz aqui a Zenilda, está vendo? Sabe, gente? Como é que eu não estou mentindo? Fabiana, seu boa tarde. Obrigado pela sua visita e presença aqui nesta tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Bom saber que a rádio alcança aí, até quem não tem eletricidade. Então, assim, a gente está alcançando aí aqueles que estão bem longe. Então, boa tarde a todos os empreendedores, mulheres vencedoras aqui presentes. A gente veio trazer um recado do nosso evento. Vamos falar um pouco do que é o Mulheres Vencedoras, quero agradecer a oportunidade mais uma vez ao Flávio Azevedo de estar aqui no programa, falando um pouco do trabalho, falando de algo que eu amo muito, que é cuidar de mulheres. Então, assim, de mulher, eu entendo bastante. Nosso amigo aqui, eu acho que também entende bastante, também, a gente trocou umas ideias aqui antes do programa aqui. Eu acho que daqui a pouco eu vou poder passar o meu cajado de mentora de mulheres para ele, e que ele está cuidando bem da mulherada aí. Não entendo nada, cara. Mas se ele não entende, ele está procurando entender melhor. Não é não? Então, vem com a gente aí no programa, compartilha. Gente, eu estou vendo aqui que as empreendedoras que estarão conosco ali na Serra do Sambê, na quadra, no evento agora, dia 25, sábado, nosso evento próximo sábado agora. Está aqui na live aí participando. Vamos compartilhar, meninas, vamos marcar as empreendedoras aí. E, Flávio, a gente começa... Você que conduz aí, eu falo um pouco do projeto? Quero primeiro dizer que eu não entendo nada de mulher, minha gente. Nada, nada, nada. Casei a primeira vez, não deu certo. Casei de novo, não deu certo. Iniciei a terceira relação. Não desisto também, não. Sou brasileiro, né? Iniciei de novo. Mais uma cantativa. Não desiste jamais. Se não der certo, eu vou tentar. Vou morrer tentando. Vai morrer tentando. Não entendo nada de mulher, não, minha gente. Eu acho que elas também não conseguem me entender. Vamos amando as mulheres, né? Que é melhor do que tentar entender. Uma vez eu vi um pastor fazer uma palestra sobre isso. Em vez de a gente tentar entender as mulheres, é melhor amá-las, né? Porque fica melhor. Disse aquele pastor numa palestra que eu ouvi. Mas vamos lá. A Fabiana trabalha com mulheres empreendedoras, incentivando, estimulando. E nesse sábado, na Serra do Sambê, lá na quadra da Serra do Sambê, lá no ginásio Exílio Belgas, nós teremos este evento, né? E fala um pouquinho da natureza desse evento, quem pode ir, quem deve ir, quem são as pessoas que devem estar lá. Como é que é isso? Como funciona isso? Eu vou falar um pouco do que é Mulheres Vencedoras para que as pessoas possam entender um pouco, tá, Fabiana? Por favor. Mulheres Vencedoras é um projeto desde 2017. A gente já alcançou aí quatro municípios, São Gonçalo, Itaboraí e Itanguá. E agora nós estamos chegando em Rio Bonito. Eu moro aqui em Rio Bonito, mas sabe quando você espera o momento certo, uma hora certa, para que as coisas aconteçam? Esse mês, esse tempo, é o tempo certo para que a gente faça o evento. O evento é um dia para que esses empreendedores abram a janela do destaque, para eles expor seus produtos, vender esses produtos, mas o trabalho, Flávio, ele é muito mais feito por trás dos bastidores, né? A gente faz visitas técnicas, visitas com esses empreendedores, a gente ouve essas mulheres, a gente vê qual a dificuldade, aonde precisa ajustar para que esse empreendedor voe alto aí. E o dia do evento, o encontro de empreendedores, é um dia para que a gente venha colocar, expor os nossos produtos, um dia de aprendizado, a gente vai ter ali palestra para essas empreendedoras, vamos ter ali workshop, demonstrações, de diversos segmentos, mas o intuito maior, o objetivo maior, que é a sociedade, o bairro ali em si, conheçam esses empreendedores, prestijam esse, vêm prestigiar esses empreendedores, então assim, o convite é para todos da comunidade Serra do Sambê, o bairro da Serra do Sambê, você que é da Praça Cruzeiro, Rio Vermelho, Basílio, você que é de Rio Bonito, neste sábado agora, a partir de nove horas, se você puder ali prestigiar esses empreendedores, o evento vai começar às nove, vamos ficar ali até às cinco horas, então, Fabiana, não consigo ir de manhã, de tarde dá uma passadinha lá, não posso ir de tarde, de manhã dá uma passadinha lá, e a gente vai falando um pouquinho aqui, Flávio, se a gente vai conseguir, é, de um pouquinho de, das marcas que vão estar lá, dos empreendedores que vão estar lá conosco, mas por alto, já vou falando aqui, sem falar na marca, vamos ter ali, bolo no pote, a gente vai ter... Mas se você quiser falar das empresas, por favor, você fale, porque, como eu aprendi com o Jô Soares, é nessa hora que você devolve ao seu investidor, ao seu patrocinador, o retorno que ele precisa, por ele estar te patrocinando, né, então, aproveite que você está numa emissora de rádio, com bastante pessoas, né, para poder retribuir esse patrocinador, falando o nome da empresa dele, sem nenhum problema, mesmo que não seja meu patrocinador, chique à vontade, porque é essa hora que ele, é exatamente agora que ele está esperando que você fale dele, chique à vontade, chique à vontade. Então, nós, ali estamos com, é o terceiro ano de patrocínio com a Connect Internet, a Connect é patrocinador do evento, desde, de Tanguá, né, em Tanguá está com a gente desde 2020, o nosso terceiro encontro de empreendedores, falava, já tem data em Tanguá, dia 24 de setembro, terceiro encontro de empreendedores em Tanguá, mas a gente está aqui para falar hoje de centro, Sambê, mais um Connect, é nosso parceiro desde 2020, e, e trouxe a parceria para cá, para Rio Bonito, vai deixar, esses expositores, 100% conectado, ali para fazer live, para estar divulgando o seu projeto, para estar divulgando o seu trabalho, ao vivo ali, com qualidade, 100% de fibra ótica, quero agradecer ao Felipe, por ter abraçado a causa, por ter entendido a importância de incentivar essas mulheres, essas empreendedoras, a gente está também com a MediClean, gente, eu sou meio, é coisa para lembrar as coisas, estou aqui com a cola aqui, o celular, entendeu, a MediClean, né, é, uma clínica que está especializada, no tratamento, vamos por parte, você falou da Connect Internet, isso, você conhece a história da mãe do Felipe? Não, pois é, depois você pede para ele te contar, que num tempo que não existia, essa pegada de mulheres empoderadas, e num tempo onde a mulher ainda não tinha esse espaço, ainda não existia pessoas igual você, que estimulavam, que abriam oportunidade, não existiam pessoas igual a minha queridíssima, Alessandra Bonfim, que traziam uma série de caminhos e oportunidades para a mulher se capacitar, ferramentas, etc, a mãe do Felipe já era uma empreendedora, já era uma comerciante, já tinha o seu bar, depois o frango assado e tal, e é dessa mulheria empreendedora que surge o Felipe Flores, que é dono da Connect Internet, uma das maiores empresas de internet da nossa região, então assim, conheça a história da mãe do Felipe, que você vai gostar, de repente você vai até pedir para ela contar um testemunho dela em um desses eventos que você vai promover, quem sabe, tem uma história bem bacana, a mãe do Felipe, abraço para o Felipe, galera da Connect, Connect é a nossa empresa parceira aqui também no programa, então você pode ficar mais à vontade ainda para falar da Connect, e a MedClean, que você estava falando aí, que começa ali com o Dr. Helio, e o Dr. Helio tem as duas filhas, Bárbara e... A outra eu não sei, eu conheço a Bárbara. É uma das duas aí. E tem a Denise, que já esteve aqui no nosso programa também, falando de fisioterapia pélvica e tal, e aí Helio se lascou, porque ficou envolvido com três mulheres, duas filhas, a esposa, e teve que abrir espaço a essa mulherada voar. Se render, teve que se render, não teve jeito. Não teve jeito. Não teve jeito. E a MedClean chegou também para ficar com a parceria com a Mulheres Vencedoras, e se estendeu a parceria com Fabiana Babbo também, que a partir de semana que vem vou estar atendendo ali com mentorias, alô, empreendedores aí. Vamos fechar um pacotinho. Vamos... A propaganda é alma do negócio. A gente falou sobre a importância da venda ontem na live, Fabio, que a gente às vezes foca muito na técnica e esquecemos que se a gente não vender, a gente não vai obter o resultado maior, que o resultado maior e o sucesso é quando a gente aprende a vender o nosso negócio. Então, Mulheres Vencedoras traz toda essa capacitação e toda essa ferramenta para empreendedoras que estão recomeçando o empreendedorismo, estão começando uma segunda chance para mulheres que vêm de situações de depressão, baixa autoestima, dificuldade de entender que o empoderamento está dentro dela, só falta só o despertamento, o ajuste no seu empreendimento. É uma mulher de sucesso, é uma mulher que sabe o que faz, mas está faltando um ajustezinho e Mulheres Vencedoras chega para trazer isso para elas. É um projeto social, é um projeto feito com amigos, com colaboradores, com parceiros, com empreendedores, com empresários, são pessoas que abraçam a causa, entendem a importância disso e ali em Tanguá a gente vai vir com empreendedoras para cá para representar Tanguá, na verdade empreendedoras não, a Sussu, que já comentou aí na live, vem representando o poço dos Coutinhos e Regiões e Tanguá, ali eles já estão numa outra etapa, num outro nível de conquista, porque já é o terceiro ano e aqui em Rio Bonito o projeto está chegando. Aí vamos ter também, Flávio, empreendedoras que já têm uma carreira sólida e mais precisa dessa oportunidade, dessa visibilidade e vai estar conosco ali também, sábado agora, prestigiando as outras, incentivando e mostrando como que é feito o trabalho. A gente vai ter empreendedoras ali, Flávio, que é a primeira vez que participam de um evento, é a primeira vez que vai expor, é a primeira vez que vai ver uma palestra, uma mentoria, é a primeira vez que vai ter um contato com um evento. Então, assim, é muito importante que a sociedade venha abraçar essa causa, venha ali prestigiar essas mulheres, esses homens também, porque o projeto, Flávio, é Mulheres Vencedoras, mas a gente também abraça também o empreendedor também, a gente vai ter Lele do Churrasquinho, o melhor churrasco aí de Rio Bonito com o seu jantinho. Agora com o jantinho, é isso que eu ia falar, Lele, agora tem jantinha também. Outro nível, a gente vai ter também o André. Vou mandar um abraço aqui para o meu amigo Anderson Barreto, nosso barbeiro por excelência, e Anderson Barreto tem vez que eu não estar com a esposa lá na barbearia, eu vou lá fazer a barba, cortar cabelo, etc, e tal. Falei, e aí, Alessandra, está por aí hoje? Anderson vai me levar para jantar, e aí Anderson leva a esposa para jantar ali no Lele. Tem jantinha agora lá, Jantinha, Lele vai estar com jantinha. É, vai para jantar, argentinha não é ruim não. Top, hein? Gostoso o negócio, é bom. O arroz no ponto, então Lele vai estar conosco ali. Lembrando que Lele tem a Rosana, a esposa dele, que é empoderadíssima e que ajuda muito o Lele. Vai estar com a gente lá. É um casal que trabalha muito unido, e meu abraço aqui para o Lele, meu amigo de velha data, e para a Rosana, para a esposa dele, que é uma mulher muito bacana, e nessa pegada aí das mulheres empreendedoras e empoderadas. Lele vai estar ali, o Ademir também, o rei da pipoca que fica ali na pracinha, vai estar conosco também representando a Umarada aí. É Francisco do Artesanato, é um artesão ali da Serra do Sambê que faz o artesanato em cima da reciclagem, um trabalho belíssimo. A gente recebe o Francisco no projeto, ele me deu autonomia para estar falando isso hoje aqui. Recebemos o Francisco sem uma marca, sem um logo, ele não tinha um slogan, não tinha nada, com uma conversa, uma conversa técnica e uma visita ao Francisco. Francisco, a gente precisa botar um nome nisso aí, Francisco. Você faz um trabalho belíssimo, você tem uma oficina, você faz vasos maravilhosos, você transforma... Nome, rótulo, telefone... Vamos embora, tudo, vamos embora. E aí, e aí me permita rapidamente te interromper, só para eu falar uma coisa bacana aqui para a gente divagar um pouquinho sobre essa questão do preparo, né? Um beijo aqui para Marisol Silva, um beijo para Hélida Emerêncio, e muito bom conhecer o projeto, um privilégio dizer que é Alessandra. E aí é o seguinte, entrevistando tempos atrás a professora Virginia Borges, mãe do secretário de Esporte, Lazer e o bonito Bernardo, Virginia me disse aqui que por vezes, e falávamos meio que sobre essa questão de empoderamento mesmo em outros segmentos, mas era uma pegada meio parecida com essa, e Virginia falava sobre um problema que é a tal da habilidade que por vezes a pessoa tem, mas a falta de competência para profissionalizar essa habilidade, né? Então, existe uma habilidade versus competência, digamos assim, habilidade é aquilo que nasce com você, você fazer uma comida gostosa, uma janta, uma jantinha do lele, um artesanato, um bolo no pote, alguma coisa que você tenha habilidade para fazer, tocar uma música, tocar um violão, etc. Pintar. Então, isso é a habilidade que vem com você, o artista plástico, etc. A habilidade que vem com você. Agora, é preciso ter competência para profissionalizar o fruto dessa habilidade, né, Fabiana? E aí, é o que você está falando, é saber o rótulo, a necessidade de colocar o telefone, estar nas redes sociais para o seu trabalho, o seu produto ser visto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pelo que me parece, um dos trabalhos, uma das frentes que você propõe no projeto Mulheres Vencedoras é encontrar essas pessoas que têm habilidades e dar competência para que elas se profissionalizem e aí ganhem uma vida realmente. Esse é o trabalho, a gente encontrar essas pessoas que fazem, já faz um trabalho maravilhoso, mas ela não sabe ainda conduzir isso da melhor maneira, ela não sabe ainda colocar, dar preço ao seu produto, ela não sabe vender, ela é técnica, ela é muito boa no que faz, mas ela não sabe trazer um olhar profissional para isso. E por vezes isso acaba caindo na mão de atravessadores, que ganha muito e a pessoa mesmo que fabrica ganha quase nada. Ganha quase nada. E aí desanima, daqui a pouco o cara não está mais fazendo. Não quer mais fazer e quando você vê, parou, e é uma pessoa que tem um talento e afunda o talento por falta de... E o mundo hoje é dos empreendedores, viu minha gente? Anota o que eu estou dizendo para você, o mundo hoje é dos empreendedores. A gente fala da questão do emprego, do desemprego, isso acaba ganhando até uma conotação político-partidária, essa lógica do emprego, do desemprego, essa questão do capitalismo, etc, o mundo das finanças, a economia versus o bem-estar. Minha gente, desculpa, na minha concepção aqui o mundo é dos empreendedores. Eu lembro que eu estava na faculdade, Fabiana, e vocês que estão nos ouvindo e assistindo, o meu professor, Oscar Colombo, na primeira aula nossa, lá na aula de comunicação social, ele perguntou, vocês querem ser o quê? Quem? Quando crescer. E eu lembro que metade dos... Metade não, os meninos da sala, quase todos, queriam ser William Bonner e as meninas queriam ser Fátima Bernardi, entre todos que estavam ali. Quando chegou na minha hora, eu falei, cara, eu quero ser o Roberto Marinho, que é o patrão desse pessoal todo ali. Ou o Assis Chateaubriand, que é um dos nomes importantes da comunicação, no Brasil. E aí ele olhou para a minha cara assim, eu achei engraçado aquilo, eu fico, eu acho curioso essa briga por termos emprego, que dá uma segurança, mas gente, por vezes, eu acho que o mundo é dos empreendedores, é daqueles que acreditam no seu potencial de trabalho, naquilo que ele consegue produzir, você ganha muito mais, você é seu patrão, você faz os seus horários, você determina a sua rotina, daqui a pouco você começa, como diz alguns amigos que eu vejo e que eu entrevisto, minha amiga Gleice, por exemplo, lá da Pitanga Decor, ela fala, já estou abençoando tantas pessoas aqui com o meu trabalho, e é mais ou menos isso, daqui a pouco você, através do seu empreendimento, da profissionalização, da sua habilidade, você está abençoando outras pessoas, trazendo pessoas para aprender o ofício, para trabalhar, para levar o sustento para casa, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso, e nessas visitas, Flávio, a gente também identifica empreendedores que, às vezes, a gente leva, o projeto Mulheres Vencedoras, a gente leva a capacitação e esse olhar de empreendedorismo para esses empreendedores que já são empreendedores, já empreendem, mas tem a técnica, mas não sabem introduzir da melhor forma para voar alto. A gente depara também com empreendedores que não querem, Olha, eu não gosto de vender, eu não sou boa na venda, eu não quero aprender. Então, por que você não ensina? Já que você não quer vender, você quer ficar por trás do bastidor, você pode ganhar até muito mais ensinando. Então, vamos trabalhar um módulo, uma mentoria, algo que vai ser fácil para você, mas que você vai ensinar outras mulheres, outras pessoas a fazerem o que você faz e fazer tão bem quanto você, mais com a técnica e vender, mas você vai empreender de qualquer maneira. Então, a gente tenta ir por todos os lados, Flávio, ajudar e auxiliar esse empreendedor de todas as maneiras. E que a gente se depara, bota aí 89%, é com a insegurança, a falta de autoconhecimento, são empreendedores que não acreditam no seu próprio potencial, então precisa de um encontro desse, precisa de um evento desse, como vai ser feito agora, sábado, um encontro de empreendedores para eles verem o quanto eles são talentosos, o quanto eles podem avançar, o quanto eles podem crescer, muito mais do que eu sempre falo para eles. Então, assim, ali eles vão ouvir, as pessoas, aquilo ali não é mexer com o ego, mas é importante eles saberem que o trabalho que eles fazem é bem feito, né, o pessoal ir ali, vão prestigiar, pegar o artesanato, nossa, como é tão feito, bem feito, o seu ponto, a sua costura, como que é feito, bem detalhado, comer o bolo, nossa, e dar os parabéns, olha, o seu recheio é maravilhoso, eu já comi o bolo nesse sabor, são coisas que para você que compra, que é cliente, que é consumidor, assim, às vezes passa despercebido, mas para a gente que é empreendedor, esse é o alimento para o nosso sonho, é o alimento e o combustível para a gente continuar voando. Então, assim, eu sou suspeita para falar de empreendedorismo, porque é algo que eu amo, é algo que eu gosto muito, é um desafio, me faz, assim, buscar ser ousada todos os dias e se reciclar, então é algo que mantém a gente vivo, então, incentivar esses empreendedores diariamente é algo que eu faço com amor, hoje a gente muda a frase que é com amor, porque por amor é muito difícil a gente tocar um projeto, Flávio sabe muito bem disso, Flávio que é do Turismo, que é guia, que trabalha para caramba aí, sabe que você tocar um projeto só com amor, sem patrocínio, sem ajuda, sem colaboração, não é fácil, mas a gente faz tudo com muito amor. É, o amor é sempre muito bonito, mas não paga conta, não paga conta, então assim, sejamos muito pragmáticos, porque a realidade é essa. A realidade é essa, então por isso, assim, a minha gratidão por esses patrocinadores que tornaram possível que esse evento venha a acontecer sábado agora, então assim, não fique fora dessa, vai ali prestigiar esses empreendedores, esse é o nosso primeiro ano, o projeto, ele chega e chega para ficar, porque esses encontros, eles são anualmente, então a gente ainda não sabe se vai permanecer no mês de junho, mas ano que vem a gente está de novo com outros empreendedores, com esses que participavam agora, mas ano que vem vão estar assim, mais maduros, mais profissionais, então assim, vamos ali sábado prestigiar, vamos ali comprar, tá? Flávio, porque o povo tem comentado muito, hoje teve uma empreendedora que me chamou no privado, falou que postou no status, aí a menina falou, ah, é exposição, então a gente vai ver, o que vocês fazem, não, vocês vão ver e vão comprar, né? É uma parte de exposição e venda, esses empreendedores vão estar ali vendendo os seus produtos, né? São empreendedores que investiram no seu negócio, então o maior incentivo é a compra, gente, o maior incentivo é você ir ali, o elogio é super bacana para incentivar esses empreendedores, mas a compra é fundamental para o crescimento desse, deixa eu beber uma água aqui que eu fui falando, desse empreendedor. É, lembrando sempre, né? Enquanto a Fabiana está bebendo a aguinha dela aqui, lembrando que as pessoas não estão fazendo filantropia, né, cara? Não é filantropia que a moçada está fazendo, a galera está investindo, fazendo investimento, né? E esse investimento para obter um retorno aí no campo daquilo que está sendo... Um exemplo também de outra coisa que acontece fugindo um pouco, não estou fugindo do contexto não, mas vocês vão entender. Eu estou com um livro para lançar e as pessoas acham que quem lança o livro, o escritor, ele vai sair doando para todo mundo. É um investimento, é um investimento alto. Não é... não é uma coisa baixa, assim, é um investimento. Então, assim, a gente está investindo em sono, num sonho. Então, a gente vai vender o nosso sonho para incentivar outros sonhos, outras pessoas a fazerem aquilo ou fazer melhor do que a gente fez para chegar ou alcançar algum dia ou algum lugar ou a meta, algum foco. Então, assim, aí vai, quer ir num pré-lançamento, quer ir num coisa e quer livro toda hora e a gente está doando, a pessoa doando, doando. Eu falo porque eu faço parte de um grupo de escritores de Itamboraí e Itanguá e vamos estar indo a São Paulo para a Bienal e o pessoal está nos pré-lançamentos aí, eu estou preparando o meu e a gente se depara com isso. As pessoas acham que eu vou estar doando o meu livro. Não, é um investimento. Eu estou investindo no meu sonho, estou investindo, contando a minha história porque eu acredito que quem vai alcançar as mulheres que vão alcançar, as famílias que vão adquirir esse livro vai se identificar com os meus processos, com o que eu passei, com o que minha família passou, em questão de financeiro, de administração, de gestão, de mentoria. Vai ajudar alguém. Então, é um investimento. Eu não vou doar, não. Estou aproveitando o espaço aqui, já deixando a recadinha, a dica aí. Você vai num pré-lançamento, já vai preparado aí para ajudar um amiguinho aí, amiguinho aí, comprando o livro. que é um investimento. Então, assim, esses empreendedores estão investindo, estão se preparando para estar ali sábado, já compraram quem é do bolo no pote, torta, já compraram seus ingredientes, já fizeram seu investimento. Eles sabem que uma feira, a finalidade da feira, Flávio, a gente trabalha tudo isso com eles, a gente fala isso para eles. Olha, a finalidade de uma feira, de uma exposição, de um trabalho desse, não é você vender absurdo, vou vender absurdo, vou vender tudo, vou rachar de vender no evento. Não. O foco maior é visibilidade. É, serve também como a vitrine. A vitrine. E aí, permita o profissional de comunicação falar. Isso. Se você não vender nada, mas se passaram 500 pessoas em frente à sua barraca e você entregou um cartão, você pode não vender nada naquele dia, mas alguém que ficou com o cartão daqui a pouco te encomenda aquele produto seu para uma festa, para um outro evento, para um outro segmento, uma lembrança de, sei lá, de uma solididade. As feiras, inclusive essa que nós temos no centro de Rio Bonito, a feira do Produtor Agro, a feira do artesanato, que acontece às quintas-feiras, amanhã tem feira. Em muitas oportunidades, esses espaços, eles têm a pretensão de dar visibilidade, é uma espécie de vitrine. Por exemplo, nós temos pessoas que usam ali a feira do artesanato para entregar as encomendas. As encomendas chegam via Instagram, via WhatsApp, etc. E quando o cara fala assim, mas como é que eu ponho? Quinta-feira, eu estou lá na feira do artesanato, você passa lá e ponha comigo. Estou lá de tal hora a tal hora. E aí a pessoa passa lá e pega a entrega, em vez de ir não sei para onde, etc. Então, assim, esse espaço de feira, e é o que acredito que vai acontecer sábado também, um dos propósitos é esse. E eu achei muito legal essa iniciativa, Fabiana, eu queria falar um pouquinho sobre isso, de fazer na Serra do Sambê. Você poderia fazer no centro da cidade, na Praça Fonseca Portela, sábado, por exemplo, é um dia de muito movimento no centro da cidade, sobretudo na parte da manhã. E aí você escolhe fazer num bairro, né? Eu achei muito bacana essa pegada de fazer em um bairro, em uma localidade, e fazer lá na minha Serra do Sambê, onde eu sou nascido e criado, né? No Sambê. Sim, eu sou filho da Serra do Sambê. E aí, cara, muito legal isso. Eu vejo outras pessoas também pleiteando para outras localidades. Você tocou nesse assunto? Por conta de que essa iniciativa? Eu queria que você falasse sobre isso, né? Como você fez? O projeto Mulheres Vencedoras, ele é feito dentro de um bairro mesmo, tá? Perfeito. Porque o foco maior é alcançar empreendedores de bairro. Por quê? Eu nasci e fui criada dentro de bairro, dentro de lugar com difícil acesso para ônibus, para sair, para venda, visibilidade. Eu sou natural de Itaboraí. Itaboraí. Foi criada ali no bairro de Cabo Sul. Depois que eu saí de lá, o asfalto chegou. Então, assim... Então, o problema era você, né? O problema era ele. Boação, a gente. Então, assim, quando eu comecei a empreender, eu comecei a ver dificuldade, Flávio, de visibilidade. Quem mora em bairro não tem vitrine. Quem mora em bairro não tem a visibilidade do centro, não tem a facilidade de fazer uma entrega da sua venda. Você anda ali e daqui uns 20 minutos você entrega ou você marca num ponto de referência. Agora, quem mora num bairro tem que pegar locomoção, tem que pagar ou Uber. Hoje tem Uber, mas na minha época eu não tinha Uber. Eu tinha que pegar mototáxi ou tinha que pegar ônibus. Então, eu já perdia um dinheiro aí pra sair. E... Mulheres Vencedoras, ele é todo baseado em cima da minha história, a história da minha família de empreendimento, de dificuldade de ser um empreendedor dentro de bairro. E falando nessa questão do empreendedor dentro do bairro, eu queria trazer um outro assunto aqui importante. E um beijo pra minha amiga Carla Simara Damasceno, que é artesã do nosso município, uma dessas figuras que estão sempre ali na Praça Fosseca Portela entre os seus produtos, o seu artesanato, seus trabalhos manuais, como diziam antigamente. Carla é minha colega de enfermagem, formou-se comigo na turma de técnico de enfermagem de 1994 do colégio municipal, trabalhamos juntos no Estocolônia, etc. Uma pessoa querida, filha de um casal muito querido também, Dona Nilda e meu amigo Neiva. Beijo pra você, Carla, obrigado aqui pela sua parceria, companhia e audiência que nos acompanha. Johnny Serqueira, obrigado você também pela audiência. Edson Matias, obrigado meu irmão. Pablo, meu amigo Pepeu, grande tricolor, abraço pra você, obrigado pela audiência e companhia aqui. E aí eu queria aproveitar a oportunidade pra dizer pra você da importância de se investir, fazer sua comprinha lá na merceria do bairro, lá no barzinho do bairro, né? Isso acaba sendo muito importante também, né? Chegou no dia dos namorados agora, eu precisava comprar lá alguma coisa lá pra minha namorada, fui lá na feira do artesanato. E aí a vizinha da Cris, que teve aqui no nosso programa dando entrevista, que faz uns artesanatos, crochê, faz um trabalho bem bacana, beijo pra Cris, acho que é Camila o nome dela, vende lá uns brincos, uns cordões, esse negócio bem bacana, fui lá buscar ver o presente dos namorados lá com as meninas do artesanato, né? Eu podia ter ido numa outra loja, né? Que tem aquela marca bacana, né? que o camarada quando compra... Nada contra. Nada contra, né? Mas eu já dei muitos presentes já de boticário, gente, pelo amor de Deus, né? Vou falar um dos nomes aqui, né? Almechão de graça, hein? É, pois é, o sujeito que não chega com aquele presente escrito boticário, né? O cara fica até mais bonito quando chega com aquela caixa desse tamanho. Até a fala fica mais bonita, é boticário. Não é? A mulher se apaixona de novo quando você chega com... Eu falei, não, vou levar aqui alguma coisa das meninas aqui do artesanato, né? E é isso, é mais ou menos a pegada de prestigiar a mercearia, o comércio do seu bairro, o cara que vende alguma coisa no seu bairro, na sua localidade. É, mas é mais caro do que no mercado. Lógico que o sujeito que tem uma merceariazinha pequena, uma barraquinha pequena no bairro, ele vai ter um... Ele não consegue praticar um preço que o Telefrutas, meu parceiro aqui do programa, consegue praticar. Ele não consegue praticar o preço do armazém Rio do Tinoco. Não vai, não tem como. Você vai a Raial do Cabo, uma cidade que eu conheço bastante, a água de coco na Praia dos Anjos é um preço. Do outro lado da montanha, na Praia do Forno, a água de coco tem outro preço. Se não me engano, na Praia dos Anjos é oito, lá na Praia do Forno é quinze. E aí, esses dias, eu vi alguém discutindo lá, fazendo um barulho danado porque a água de coco lá na Praia do Forno é quinze. Por que que acontece isso? Porque alguém tem que botar o coco nas costas e atravessar aquela trilha toda com aquela escadaria desgraçada pra chegar do outro lado pra vender o coco. E isso aí não custa? Né? Então é muito mais fácil você chegar com o coco pra vender ali na Praia do Forno. Encostou o carro lá no estacionamento, pá, colocou o coco ali e tá tudo tranquilo. Agora, quer subir comigo na trilha com um saco de coco cheio de água nas costas? Ninguém quer, né? Ninguém quer. Pois é. Então é por isso que na Praia do Forno, do outro lado da montanha, quinze, cá na Praia dos Anjos, onde não tem muito esforço pra chegar, é oito. É pura e simplesmente matemática que por vezes nós não conseguimos fazer. E aí o cara tem uma merceariazinha, um espaço comercial lá dentro do sambê. Lá dentro do sambê não vai ser o mesmo valor que é praticado no centro de Rio Bonito. Porque o sujeito tem que usar carro, combustível, ou ônibus, sei lá, pra vir aqui no centro da cidade, adquirir o produto e levar pra esse camarada lá. Então a gente precisa ter essa noção também, né? Na hora de... Sempatia também, né? Praticarmos as compras, etc. Não sei se é exatamente empatia, é entender de comércio, né? É entender a linha de raciocínio. Porque por vezes nós achamos que só a gente gosta de dinheiro e só nós queremos ganhar dinheiro. Não, outras pessoas também têm essa necessidade brasileira, é meio assim, né? Tem essa mania de estar botando valor no trabalho dos outros, né? Eu detesto. Eu fico... Desculpa o termo, gente. Eu fico puto da vida quando os caras vêm botar valor no meu trabalho. Se você não tem condição de pagar o que eu cobro pela minha prestação de serviço, ok, eu vou te entender. Agora, não vem botar valor no meu trabalho, não, porque eu sei quanto que custa as duas horas que eu fico aqui conversando com você na emissora. Não estou aqui de graça, eu não sou funcionário da emissora da Rádio Jornal 1340. Eu pago estas duas horas, né? E aí, quando eu falo aqui da rapaziada... Não é só as duas horas que você está aqui, né? E tudo que você estudou e aprendizado o tempo, né? Pois é, Fabiana. E aí, cara, olha só, quando eu falo aqui, Viver Médio, Conex Internet, Viva Assistencial, Telefrutas Rio Bonito, Del Cone, Restaurante e Pizzaria, Flor do Amanhecer, Medicina Integral, Drogarias Viva Mais, Eloim Contábil, Centro Estético dos Pets, Rocha Numismática, Fabinho Lava Jato, A B Barbearia. É enjoado que a gente fala dessa questão das propagandas, né? Que você quer ouvir a Fabiana falar e os demais entrevistados ou a notícia que eu vou trazer. Mas é essa moçada que viabiliza a minha presença aqui todos os dias na Rádio Jornal trazendo as informações e os entrevistados para você. Então, é isso. A gente tem que entender de comércio e de economia e, por vezes, eu percebo, fico com a impressão, Fabiana, que as pessoas não têm um pouco, não têm muito essa noção de economia. Eu falo muito, Flávio, para esses empreendedores que estão nesse processo de amadurcer, amadurecimento, para não cair na tentação desses clientes que falam ah, mas com fulano é mais barato. Aí, o cara está naquela coisa ansioso, começou a empreender, eu preciso vender. Ah, então eu faço para você esse preço e ele não tem nenhum retorno de 100%. Não cai nessa sedução, eu costumo falar para eles, porque você vai ouvir isso diversas vezes, com fulano é mais barato, mas vê se fulano trabalha com a qualidade de recheio que eu tenho muito essa questão com as meninas que fazem bolo, tá? Elas falam sempre essa questão, Fabiana, eu ouço direto isso, olha, eu vou comprar com fulano porque fulano faz mais barato, faz a mesma técnica que você, mas não faz a mesma técnica que você. Eu duvido que fulano faz a mesma técnica que você. para esses empreendedores novos aí, esses que estão iniciando, Flávia, essas mulheres que estão recomeçando, elas acabam caindo no conto do vigário do fulano é mais barato e faz no preço que o cliente quer até mesmo para agradar ou não perder a venda e acaba saindo perdendo. Então, assim, a falta de conhecimento, a falta de entender de economia, de como funciona, o capital de giro, a importância desse capital dentro do bairro. Como se chega a precificação de um produto. De um produto que não é de uma hora para a outra. Não é só obra-prima que você coloca na hora de fazer preço. Não é. É a locomoção desse empreendedor para sair, para comprar os produtos. Vou usar um exemplo aqui da Sussu de Tanguá. Ela vai lá no Bom Frio, lá em Itaboraí, comprar os seus ingredientes. Às vezes, ela vai no carro dela, gasta gasolina. Aliás, diz a Sussu um pouquinho nos comentários que estão aí para cima que a torta dela, ela já havia dito isso da outra vez que você teve aqui. A melhor do Brasil. Diz ela que a torta salgada dela é a melhor do Brasil. Eu estou organizando uma trilha que eu possa passar em Poços dos Coutinhos, né? Para experimentar essa torta e ver como é esse negócio aí. Viu, Sussu? Porque eu já fiz algumas vezes. Eu vou de Rio Bonito para Tomascar, de Tomascar eu venho para Poços, de Poços eu venho para Tanguá e Tanguá para Rio Bonito. Eu faço esse circuito que dá 50 quilômetros mais ou menos. E aí, na hora que eu passar com fome lá no Poços curtinho, sabe? Sussu tortas. É maravilhosa. Então, assim, ela tem o preço, ela tem o valor dela. Se tem o fulano que vende mais barato, deixa o fulano vender mais barato. Mas eu também não sou muito a favor dessa questão de dar preço aos nossos trabalhos, não. Porque você não está aqui só duas horas. Tem uma história por trás do Flávio Azevedo. Você não chegou, caiu do caminhão, da carrosseria. Você tem uma carreira aí que percorreu, muita dificuldade. Você não começou a ser sucesso de um dia para o outro. Então, assim, a Fabiana Baba não caiu de paraquedas de uma hora para a outra. Então, é um processo, né? Eu venho aí, eu costumo dizer, o meu processo dura quanto, já tem quanto tempo? Quantos anos? Quinze anos eu venho nessa luta. Quinze anos. Foram quatro vezes. Quebrei quatro vezes. Recomecei diversas vezes. Se tiver que recomeçar de novo, eu recomeço de novo, né? E a gente fala nas palestras sempre da gente não esquecer de onde a gente veio, os princípios, nossa origem. Porque se eu cair de novo, eu sei como recomeçar, né? Eu não vou ter vergonha de ter, se precisar, virar camelô novamente, ir para as ruas novamente, porque se você se rotular com sucesso ou deixar o sucesso te dominar, acabou. Então, assim, a gente trabalha também o emocional dos empreendedores também, sempre lembrando eles do princípio, o início, a trajetória, a gente não se perder no meio do caminho, ter foco, determinação. É um processo, Flávio, um trabalho de formiguinha, mas que vale muito a pena, a recompensa é o crescimento dessas empreendedoras. Foi o que eu falei na live ontem com a Mariana. O que a gente gosta mais de ver, o que a gente tem visto mais, são mulheres que estão voando mais alto, até mesmo que a gente, e é isso mesmo que eu quero. É isso que eu quero ver, eu quero ver mulheres aí, não só empoderadas na questão de saber o potencial delas, não. Saberem que, se ela cair, ela não vai precisar mais de alguém para estender a mão. Ela vai levantar. Pessoal, então é o seguinte, vamos lá, repetindo, próximo sábado, dia 25, a partir de 9 horas? 9 horas. A partir das 9 da manhã, na quadra da Serra do Sambê, pertinho da minha casa, lá, quem sabe, onde eu moro ali, Serra do Sambê é um dos maiores bairros de Rio Bonito, então nós teremos lá o evento Mulheres Vencedoras. Encontro de Empreendedores. Encontro de Empreendedoras, que é um grande feirão, cada um com o seu produto, etc. E ali nós teremos, Fabiana coordena esse trabalho, é um projeto que ela realiza uma vez ao ano, eu sei da trabalheira que deve dar isso, Fabiana, mas eu faço votos de que você consiga mecanismos e meios de fazer de 6 em 6 meses, que seria ótimo isso, né? E quem sabe de 3 em 3 daqui a pouco, né? É, a ideia, Fabio, a ideia é quando a gente chega no município e a gente visitar a maior quantidade de bairros, né? Aqui em Rio Bonito tem bastante, eu ainda não fiz ainda uma planilha de quantos bairros são, mas assim, tem bastante. Tamuá, a gente escolheu um local, mas a ideia a gente já alcança lá, Muriqui, Riachão, Posse, então a ideia é alcançar os bairros dentro desse município. Itaboraí a gente alcança, já alcançou, Cabo Sul, Grande de Cabo Sul, Ruacen, diversos bairros em Itaboraí, em São Gonçalo é a mesma coisa. Então, assim, a gente começa o Mulheres Vencedoras, a gente chega em Rio Bonito na Serra do Sambê, mas o próximo a gente pode estar em Rio Vermelho, a gente pode estar na Praça Cruzeiro, Jacundá, eu tô, tô, assim, com o coração queimando em fazer um encontro de empreendedores lá em Jacundá. Quando eu falei isso, falaram pra mim assim, não sei como é que você vai levar o povo pra Jacundá. Eu falei, não vou levar o povo eu quero o povo de lá, eu sei que tem empreendedor lá dentro. Então, assim, são lugares de difícil acesso, esse é o sonho, esse é o trabalho de Mulheres Vencedoras, alcançar esses empreendedores que tá escondido aí dentro dos bairros, dentro das comunidades. Aqui em Rio Bonito a gente não usa muito a fala comunidade, né, Flávio? Mas em Itaboraí, em São Gonçalo a gente tem as comunidades, né? Em São Gonçalo a gente tem o Catarina, Vila 3, ali pra dentro, ali, tudo isso aí Mulheres Vencedoras alcançou e a gente tem o orgulho de falar isso, que eu tenho a facilidade e graças a Deus a honra de entrar em qualquer comunidade, qualquer bairro, estou, que a gente está, né? Não posso esquecer, a gente falou de patrocínio, não posso esquecer da minha ONG Portas Abertas, onde eu estou como diretora. a ONG é lá em Tambi, uma comunidade muito grande e só a comunidade de Tambi é quase a quantidade de habitantes aqui em Rio Bonito, pra vocês terem noção. Então, assim, eu quero agradecer a minha presidente, Preta Rê, atriz, diretora, a nossa presidente ali que trabalha lado a lado com a gente, toda a equipe pra trazer conhecimento, a gente faz um trabalho, o Flávio, como é o Mulheres Vencedoras, de trazer a vara pra esse povo pescar, né? O social, a gente está acostumado a ouvir um social de colocar na boca, né? Pra comer e a gente não quer, a gente não quer isso, a gente não faz isso, porque fizeram isso com a gente, a Preta, só pra vocês entenderem um pouco, a nossa presidente, ela é ex-moradora de rua e hoje ela é presidente dos artistas no Rio, é uma atriz conceituada, então assim, eu não vim das ruas, mas as ruas me salvou no empreendimento no momento mais difícil quando eu tive que retornar o empreendimento quando eu quebrei pela última vez, todo mundo conhece a minha história, né? Voltei ao empreendimento, resgatei esse sonho de empreender novamente vendendo águas vendendo água e guaravita nas ruas de Alcântara, todo mundo me conhece, pessoal de Alcântara, os camelôs, Flávio, se puder dar um alô, vai acompanhar a live também, Dona Tânia, manda um beijo pra Dona Tânia aí, Dona Tânia é quase dona do Alcântara, é dona de quase os box ali de Alcântara todo, antigaça ali nas ruas de Alcântara e ela acompanha o trabalho, hoje eu chegar a quase 12 mil seguidores no Instagram, eu devo muito a esses camelôs de Alcântara que fizeram um movimento lá pra que crescesse o meu Instagram, porque eu comecei a falar muito dos camelôs e hoje eu tenho essa missão também de representar os camelôs e os empreendedores e como eu falei na live ontem, levo isso bem leve, tá? Não vou levar pesado nos meus ombros não, porque sou uma pessoa leve, mas eu me sinto muito honrada em ouvir isso de Dona Tânia que hoje eu represento esses camelôs e vai estar no meu livro também e Dona Tânia tá acompanhando, acompanha sempre, não entrou aí, porque ela deve tá vendendo, porque ela é uma empreendedora nata, ela não deixa de vender por nada e acredito que tá bombando lá Dona Tânia ali em Alcântara, no começo de Alcântara ali trabalha com brusas de time de futebol, dona de várias, eu falo que ela é dona da Alcântara, né? Então, assim, só gratidão por toda a jornada, toda a trajetória que a gente tem escrito aí e mulheres vencedoras aqui chegando na Serra do Sambê, esse ano a gente tá na Serra, mas ano que vem quem sabe a gente tá no seu bairro aí, então me ajuda a chegar até você, me chama no direct, me chama no Instagram, no WhatsApp que eu botei lá, tá lá em cima, no perfil. Vou dar uma sugestão de você pensar no Parque Andréa pro próximo ano. Parque Andréa. É um bairro enorme de Rio Bonito, bem grande, com várias mulheres empreendedoras, pessoas empreendedoras, acho que vale a pena pensar nisso. Me permita fazer um intervalinho rápido aqui pra mandar um abraço pra um amigo querido aqui que é meu amigo Adi, Adi mora lá pro lado de Rezende, Tatiaia, aquela liderada lá e acabou de escrever aqui nos nossos comentários que está aniversariando hoje. Então, Adi, pra você. É isso aí, gente, né? Meu amigo Adi, enfermeiro, que trabalhou comigo aqui no Hospital da C. Vargas há um tempo atrás, quando eu trabalhava na enfermagem. Adi, meu amigo querido, um abraço grande, meu irmão. Eu estou pra ir a Penedo, aquela área lá, dar um passeio. Vamos ver se a gente combina aí um almoço, um bate-papo, Adi. Vai ser um prazer e parabéns, meu irmão. Deus abençoe você, sua família, né? Abraço grande pra você. Deixa eu mandar um alô aqui para... Deixa eu mandar um abraço aqui para o Aloysio Júnior, dizendo mais uma vez, Flávio, você mostrando ser ímpio em seu segmento. Parabéns pela entrevista. Obrigado, Aloysio. Assim, cara, não existe programa Flávio Azevedo, minhas redes, minhas mídias, se não for vocês assistindo, acompanhando, compartilhando, né? Então, um beijo no seu coração. O meu amigo Pepeu, falando aqui, falando aqui que, através do meu jornal, o jornal Tempo, nós sempre publicávamos, fazíamos publicações do Pepeu Lanchos, né? Pepeu é um empreendedor também com seu lanche, é bastante tempo. Pepeu, amigo querido. Sucesso aí para ele. E Pepeu caguetou aqui dizendo que Raíssa está lá assistindo a gente. Beijo, Raíssa. Obrigado aí. Beijo a toda a Secretaria de Turismo, amigos queridos, a Jane, está todo mundo lá ligadinho, são apoiadores, são pessoas que Deus me presenteou, são amigos queridos. E hoje são colaboradores, mulheres vencedoras, vão estar lá sábado ajudando a amiguinha lá e entenderam a importância dessa bandeira, a importância desse trabalho, a importância de incentivar essas mulheres. Eles estão sempre nas lives, estão sempre curtindo, interagindo e gratidão, gratidão, meus amigos, pela vida de cada um de vocês e Pepeu é um amigão aí, um querido, Jane, Raíssa, colegas aí de trabalho maravilhosos. E aí o almoço está confirmado porque o meu amigo Adisca veio aqui, pode chegar, será bem-vindo. Olha aí que beleza, já tem lugar para dormir, rapaz, lá naquela área. A minha queridíssima Alessandra Bonfim pergunta aqui, qual é o Instagram, qual é o Instagram, o seu Instagram para a galera. Atenção, minha gente, você que está nos ouvindo pelo radinho, você que está nos acompanhando pelo Facebook, Instagram da minha amiga Fabiana Babu. Arroba eu Fabiana Babu. Bem facinho, Fábio. Arroba eu Fabiana Babu. Tá? B-A-B-O, tá, minha gente. B-A-B-O, não bota U não, porque aqui a galera me chama de Babu. É, aí tira, troca o O pelo U, fica Babu. Mas é B-A-B-O, arroba Fabiana Babu. Vamos lá, vamos lá. Arroba Fabiana Babu e você vai chegar nela lá. É, me ajuda a chegar a 15 mil seguidores, que é a meta até dezembro, hein. E aí se você, se você ainda não foi lá no Fabiana, se você ainda não é seguidor do Flávio Azevedo, dá uma corridinha lá também. Isso, também. Jornalista underline Flávio underline Azevedo no Instagram, tá, minha gente? E também tem lá no YouTube, nosso canal, com os vídeos, com as reportagens, com as entrevistas, com o programa Flávio Azevedo lá também. Jornalista Flávio Azevedo, vai ser um prazer grande ter você conosco. Tem a fanpage aqui no Facebook que você está assistindo também essa live. Muito obrigado. Curtam, compartilhem, né, e seja nosso seguidor, né, se você ainda não é, junte-se a nós. e o meu amigo Adi está dizendo que tem vaga reservada pra mim na casa dele. Olha só que beleza. Que moral, né? É, eu acho que eu vou até ficar mais um pouco do que o fim de semana. Adi, como é que eu já estou me oferecendo? A Leia já está seguindo e lembrando pra você que a Alessandra Bonfim que esteve aqui no nosso programa com o Instagram também bem bacana, Mulher que Levanta Mulheres, anotem aí, sigam lá no Instagram. Já vamos seguir com força, hein, gente? Mulher que Levanta Mulheres é um trabalho bem bacana que ela faz, ela atende no Direct também que tem uma dificuldade aí no universo da violência contra a mulher, etc, e tal, do abuso, ela tem pessoas que auxiliam, ela é uma voluntária nessa área, mas tem uma rede de relações que pode lhe atender. Esteve aqui no nosso programa semana passada, foi bem legal a conversa conosco, né, então acessem lá, né? A minha amiga Sussu Rodrigues, a tal da melhor torta do Brasil, disse aqui, Flávio, pode marcar a trilha, tem torta salgada e salgadinho e ainda leva de quebra um suco natural. E aí já que meu amigo Adir abriu a porta pra mim lá em Itatiaia, na área de resenha de lá, né? Agora eu já vou também forçar a barra aqui, tem um problema, Sussu, eu sou vegetariano. E aí a minha torta salgada é naquele, naquela cenoura ralada, naquele raladorzinho mais fino, faz aquela pegada tipo, tipo, é, ih gente, fugiu o nome aqui agora, hein, que faz com frango, como é que é cenoura, com frango, batata palha, como é que é? Fugiu aqui agora, fugiu aqui agora o nome. Faz um, um refugadozinho legal, bota a cenoura ali, bem, bem raladinha, com molho à vontade, e preenche a torta, tem gente que prefere bater no liquidificador porque não quer encontrar a cebola, nem o pimentão no meio da hora que está comendo, né? Eu gosto que os produtos estejam inteiros, né? Que eu consiga, que eu consiga ver ali. Salpicão, obrigado Ale, Ale me salvando aí, que maravilha. É isso. Então, Sussu, a minha torta salgada é nessa pegada, é aquele modelo tipo salpicão, só que sem o frango e o presunto, né? Mas com aquela maionesezinha, com aquela cenoura raladinha, e aí vem a batata palha, etc. E você, entre cheiro verde, cenourinha, pimentão, tomate, alho, você pode colocar o que você achar, o que você quiser, bota uma alcaparrazinha para dar um gosto também diferente, azeitona, fica top, essa é a torta salgada do vegetariano. Com certeza, você vai ter muito cliente, sobretudo essa mulherada aí que está na correria para perder peso, né? para ficar mais gata, né? E tal, vai ser um público bom também que vai querer consumir o seu produto. Pense nisso, o meu amigo Adi entende disso, que já mexeu com restaurante também, né? Adi é gaúcho, conhece de churrasco, sabe como é que é essa pegada aí. É isso, minha gente, muito obrigado a você que está nos acompanhando, 16 horas, 29 minutinhos por aqui, nós estamos recebendo aqui Fabiana Babbo, ela é mentora de mulheres empreendedoras e no próximo sábado na quadra da Serra do Sambê vai estar promovendo o evento Mulheres Vencedoras. É um feirão com vários empreendedores, né? Mulheres, na sua preferência, com seus produtos, artesanato ou coisinhas gostosas que as mulheres fazem, né? E faça planos de estar na Serra do Sambê e certamente você vai gostar bastante de estar por ali, né? A minha amiga Zenilda fala aqui de palmito no recheio aí, olha só como é que a galera tanto é nada. Tanto é nada. Olha, falar em empreendedor, falar em palmito, eu comi lá em Arraial do Cabo, lá na praia, um negócio de uma Kombi cortada assim, né? Um foi de truque, mas é uma Kombi cortada, muito legal. Palmito, azeitona, azeite, cara, mas que pastel, hein? É um pastelzão desse tamanho, sei que você come para o seu jantar, mas o negócio é bom. Uma refeição, rapaziada que vende o pastel gostoso aqui no centro de Tanguá também, né? Tem de pizza, tem de carne, tem de queijo, não esqueçam do palmito com azeitona que os vegetarianos como eu gostam bastante, né? fica essa dica, a Zenilda está dizendo aqui, olha, pode ser de outro município. Então, gente, é isso, deixa eu falar também para vocês aqui rapidamente dos nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo, né? Deixa eu lembrar aqui para você da clínica ViverMed, que funciona lá em frente ao Hospital do Sevarga de Rio Bonito, lá tem médicos, tem dentistas, especialistas, e olha que bacana, tem uma parceria com a rapaziada do Plano Familiar Viva Assistencial. Então, você que é associado do Plano Familiar Viva Assistencial tem desconto muito especiais lá na clínica ViverMed. Para buscar maiores informações sobre isso, você liga 2734-0613 para falar com a rapaziada da clínica ViverMed ou 3634-4330 para falar com a rapaziada lá da Viva Assistencial. Tem ainda um WhatsApp aqui para você tirar dúvidas, que é o 988-79-9015, 988-79-9015, DDD21, todos esses telefones, e aí você tira a sua dúvida também via WhatsApp. Parceiros nossos aqui, tanto a Clínica ViverMed quanto o Plano Familiar Viva Assistencial. Deixa eu mandar um abraço aqui à mulher que já esteve conosco, minha amiga Marta, já que nós estamos falando de mulheres empreendedoras. Marta é dona lá do restaurante Del Conde e Pizzaria no centro de Rio Bonito. Fabiana, faça uma visita ao restaurante, a gente conversa com Marta. Conheço a Marta. É uma mulher super ligada nessas questões das mulheres empreendedoras, mulheres, ela é advogada também. Eu acho que você consegue fazer uma parceria com ela de alguma forma aí, ela é uma mulher bem antenada também. Sempre que vem aqui no nosso programa dar um show, tem um atendimento de primeira linha lá no restaurante Del Conde e Pizzaria, de dia restaurante, à noite pizzaria. Um abraço para ela, para o Erlon, esposo dela que nos atende sempre com muito carinho lá. E é uma empresa parceira nossa aqui do programa Flávio Azevedo. Deixa eu lembrar aqui ainda para você da Drogarias Viva Mais. Alô, meu amigo Laerte, toda a sua equipe, grande abraço, 2734-1656. E eu sei que o fraco da minha amiga Alessandra Bonfim que está nos acompanhando é pastel. Ela gosta bastante. Então, Alê, tem um pastel, nota 10, lá em Arraial do Cado. Quando você for lá fazer uma visita para a gente, lá na Praia dos Anjos, uma Kombi vermelha cortada, você vai ver lá. E tem pastel de vários sabores e o que eu mais gostei foi esse de palmito com azeitona, que é top. E aí, a minha amiga Zenilda está perguntando aqui se o Mulheres Vencedoras vai ter em outro município, Fabiana. Você está falando bastante aqui de Tanguá, etc. Qual a possibilidade de termos em Tanguá mulheres vencedoras por esses dias aí? Não, Tanguá já tem a data marcada, dia 24 de setembro, já é o terceiro encontro. Alô, Zenilda, anota aí. Tanguá, a gente já vai, Zenilda, para o terceiro encontro em Tanguá. Tanguá, a gente já está trabalhando desde 2019, finalzinho de 2019. O primeiro encontro de empreendedores lá foi em 2020. E a gente já vai para o terceiro encontro de empreendedores em Tanguá. E Itaboraí, a gente vai para o segundo encontro, em São Gonçalo também, o segundo, e aqui em Ribunito, o terceiro. A gente teve que se estender a agenda devido ao Covid. A gente, o Mulheres Vencedoras, na verdade, Flávio, ele é feito em dois, em dois meses, mas aí a gente teve que reduzir no máximo devido ao Covid, depois devido ao Covid, os parceiros diminuíram muito. A questão de você conseguir a parceria agora ficou um pouco mais difícil, porque está difícil para todo mundo, está todo mundo se reconstruindo novamente. a gente acabou colocando um encontro anual em cada município. Mas o projeto é feito, a base dele é dois em dois meses. A gente está trabalhando para que a gente volte com esse cronograma novamente. por isso que a importância das parcerias, então você que quer ser parceiro do Mulheres Vencedoras, abraçar essa causa e ajudar outras pessoas. 24 de setembro em Tanguá, e nós certamente em setembro... Sussu, se estiver aí, confirma para mim, por favor, porque às vezes eu esqueço, mas eu acredito que é 24 de setembro. Então vamos lá, você já está convidada para na semana do evento voltar aqui e trazer a Sussu e a torta salgada dela, né? A Insu! O seu retorno aqui vai ser mediante a um pedaço de torta salgada para deixar para o meu amigo Orivaldo, que trabalha aqui comigo na emissora, né? Ou então, se ela trouxer a vegetariana, viu? Eu não vou dividir com ninguém. Com ninguém, é sua, ou seja, é sua, é, é, fez personalizada, Flávia Zé Vila. E aí, esse evento de... Gente, por favor, não mistura alho com bugalhos, tá? Só para a gente falar um pouquinho desse de setembro em Tanguá. Alô, galera de Tanguá. A ideia é fazer onde? Lá em Poços dos Coutinhos também, onde a Sussurro está estabelecida, em algum outro bairro? Lá em Tanguá, em Tanguá, o que você pretende? Lá em Tanguá é feito na posse dos Coutinhos. Na posse dos Coutinhos. Porque a gente chegou a um consenso lá. Você alcança Riachão, Muriquinha, galera que vai para Tomascar ali. Tomascar. Então, assim, é, a gente chegou a um consenso que ali a localidade ficou bom para todo mundo, o acesso ficou bacana para todos os empreendedores, e ali em Tanguá a gente já vai para o terceiro encontro em setembro. A gente já está em Tanguá desde 2020. E aqui em Rio Bonito é o nosso primeiro encontro de empreendedores e o projeto está chegando. Bom, gente, a gente vai falar mais sobre esse evento de Tanguá. Não vou me estender muito sobre eles, senão daqui a pouco o pessoal vai confundir o de sábado, que é na Serra do Sambém, Rio Bonito, pertinho da minha casa ali, com esse de Tanguá. E aí, Sussurro, quero que você venha aqui nesse evento de Tanguá, quero que você venha aqui com o Fabiano, né? É, Sussurro, todas estão com a gente e sábado agora. É, mas sábado eu não vou estar aí, cara, né? Sábado eu vou viajar, né? E aí eu não vou estar aí, infelizmente, do lado da minha casa ali. Eu ia até de pijama lá, porque a quadra é quase do lado da minha casa. Mas no sábado eu não vou estar aí. Eu vou ficar aguardando, inclusive, você me mandar as fotos do evento para eu poder fazer uma divulgação sobre o que está acontecendo lá. Combinado? Combinado. Então tá bom. E aí, gente... Será que dá tempo, Flávio, da gente falar um pouquinho de alguns empreendedores que estaram lá? Tá claro, sem problemas, né? Ainda temos 23 minutos até finalizarmos o nosso programa aqui. E aí Zenilda tá dizendo que por eu não estar lá na Serra do Sambio, eu perdi a torta. Olha só que sacanagem, hein, cara? Zenilda tentando me seduzir a eu cancelar a minha viagem, tá vendo? Essa aí, amor... Zenilda não. É, Zenilda, é, Zenilda tá dizendo aqui, ó, perdeu a torta. Sussu, eu estou aguardando você aqui. Deixa eu até olhar no calendário aqui. Deixa eu olhar no calendário aqui enquanto Fabiana... Já achei que eu vou falar um pouco do... Olha só, 24 de agosto é o último sábado, 24 de setembro, o evento de Tanguá, é o último sábado de setembro. Então, na semana ali, ó, entre dia... Do dia 19 ao dia 23, que é a semana que antecede aí o evento do dia 24, eu recebo você e sussurro aqui, Fabiana. Marcado, então. É, claro. Então, vamos de expositores que vão estar presente com a gente lá sábado. É, WMF, assistência técnica, é, assistência técnica em celular, notebook, e toda a questão de eletrônico, WMF, o melhor da região em técnica e desbloqueio de celular, troca de tela, tá? WMF, pra quem ainda não sabe, é a minha marca, tá? Exposição... Teremos lá também na exposição da galera do artesanato, personal ateliê, né? Faz a Elisa, que faz um trabalho personalizado com artesanato, florescer, né? Sabonete artesanal, Elza Santos, cosmético, né? Cosmético, né? Minha amiga Elza, que passou agora pouco aí, dando boa tarde. Cozinha da Leia, que vai levar pastéis de forno, bolo, torta, pastel, se você falar em pastel, a Leia vai fazer uma força de vir aqui, hein? É, a Carla, que você falou aí, acho que ela fica na feira também, do crochê, vai estar com a gente lá também, apoio e prestação de serviço, né? Nosso amigo da empresa aí de segurança, e o nosso Conect também vai estar expondo lá também, pra quem ainda não tem Conect aqui em Rio Bonito, quer um descontozinho na instalação aí, vambora lá no evento. Nossa, Sussu Tortas representando Tanguá. A melhor torta do Brasil, segundo ela, eu não experimentei ainda não, vamos ver, hein? Vamos ver como é que vai sair essa torta vegetariana, hein, Sussu? Olha lá, hein? Cris, doces, Ó, quem passou aqui também deixando um recado aqui, minha amiga Lenise Melo, beijo pra Lenise, aniversário, mês de junho, né? Se não me engano, no dia primeiro ou no dia dois, eu sei que ela num dia e o esposo no outro, minha amiga Renato. Ela diz aqui, personalize a teleair, eu, Lenise. Isso, vai, vocês vão me ajudando aí, gente, vão me ajudando. O Ney Martins, ferro e plástico, o seu Francisco, a gente contou um pouco da história dele aqui, que ele não tinha louco, meu vizinho de Serra do Saber, não tinha a maca, agora ele tem, é Ney Martins, ferro e plástico, com artesanato lá. A gente vai ter a Juliana, Couto, esteticista, a gente vai sortear algumas mulheres lá pra fazer uma massagem, ela vai mostrar o trabalho dela na prática. eu vou acabar cancelando essa viagem, eu vou acabar cancelando essa viagem, cara. Tem massagem, né? Dias. Escritora Tati Dias, deixa eu dar uma sugestão aqui pra você, aproveita, já que Lenise Mello está nessa parada aí, Lenise tem o esposo dela, Reinaldo, que toca um violão, e Lenise tem uma voz, pra quem não sabe, muito bacana, quem sabe rola um voz e violão lá. Uma voz e violão. Chama no direct. Estou entregando o segredo aqui, Lenise. Chama no direct. A Anne Santana, vai estar ali com, ela faz um tratamento capilar sem formal, sem nenhuma química, tudo natureba. É mesmo? É, uma linha natureba e ela é madrinha dessa linha, é uma menina aí que tem, está avalancando aí, vai estar com a gente lá. E também vai sortear também tratamento lá, tá? Aí galera, meninada que está sempre de olho nos cabelos aí, preocupada com os cabelos, que não pode ver o tempo virar, que abre a sombrinha. Que abre a sombrinha. Dá uma olhada, como é o nome da menina aí? Anne Santana. Anne Santana. Procura lá no Instagram, lá o trabalho dela é belíssimo. É, CETOP, treinamentos, é uma escola de treinamentos aí que está chegando também, eles trabalham muito na rede social, mas eles querem fazer também agora um espaço físico, vai estar com a gente lá também, vai sortear também treinamentos. Borboletando, a editora Borboletando, não é daqui de Rio Bonito, mas vai estar expondo. E quem quiser saber como faz para escrever um livro, que não é um bicho de sete cabeças, qualquer um pode lançar um livro aí, ela tem mostrado isso com o trabalho dela. e tem outros empreendedores também, mas eu vou aproveitar, vou até puxar a orelha aqui, Flávio, que não me mandaram no grupo aqui nosso, a Logomarca, e aí a gente fica... depois não vai reclamar que o nome não foi falado aqui no programa Flávio Azevedo, não é culpa nem minha, nem de Fabiana, você que não mandou o nome do seu negócio. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade e dizer o seguinte, vai mandar um WhatsApp para mim, cara, se você não me tem na lista, se identifica, diz quem você é. Eu ontem recebi aqui uma mensagem muito simpática de um sujeito que diz assim, Flávio, perdão pelo horário, era uma hora da manhã o negócio, meia-noite e quarenta, e o cara escreve assim, perdão pelo horário, mas acho que você tem que mudar o programa para talk show do Azevedo, diz aqui o sujeito. Você está voando baixo, das entrevistas de Estaco, a do Sodré, do Zé Américo, do Adalmir foi um show, o nosso secretário de educação aqui, parabéns pelo seu trabalho, sugiro chamar as meninas do atendimento da dívida ativa, Vera, Ruth, Jaqueline, faz um trabalho bacana, humaniza o atendimento, deixou aqui essa sugestão, cumprimentando pelo trabalho e tal, eu não sei quem é a pessoa para retribuir aqui, agradecer o carinho, agradecer a mensagem recebida, então vai mandar mensagem para mim no WhatsApp, se você não tem meu número, mas encontra, consegue o número com alguém e me manda no WhatsApp, se identifica, fala quem você é, até para a gente poder devolver, agradecer o carinho, agradecer, a consideração, agradecer por estar acompanhando, ouvindo os programas, participando dos programas, então é isso, o evento acontece até que horas? Pergunta aqui minha amiga Ismênia, parte da manhã estarei no evento do Hemonúclea, aliás, Ismênia, muito bom você ter falado isso, deixa eu lembrar para você que no próximo sábado, nós também teremos uma campanha de doação de sangue, um mutirão de doação de sangue, no Banco de Sangue do Rio Bonito, no Centro Municipal de Hemoterapia, é o Dr. Edson José da Silva, se não me engano, dia 25 de junho é o dia do doador do sangue, acho que é isso, e aí um evento está sendo programado para o próximo sábado, então, doa sangue nesse mutirão que acontece lá no Banco de Sangue do Rio Bonito, anexo ao Loyola, naquele mesmo complexo onde está o Loyola, onde está o Centro do Coração, é bem ali, doa o seu sangue lá pela manhã, e vá almoçar o almocinho do Lelei, ou alguma outra coisa gostosa, a torta da Sussur, lá na Serra do Sambuco, ou o bolo da Cris, alguma coisa dessa aí, fica a sugestão para você que está nos prestigiando. Faz uma massagem com a Juliana, uma maquiagem com a Renata, a gente vai ter lá também demonstração da Mary Kay, as meninas também, a Jacira vendendo lingerie, a Urbana, eu estou lembrando aqui de alto aqui, todos os caminhos te levam a estar sábado na Serra do Sambuco na quadra, prestigiando esses empreendedores, vai ser um momento maravilhoso, olha Fabiana, eu tenho criança pequena, meus filhos não são mole, não, mexe em tudo, esquenta a cabeça não menina, daqui a gente vai ter um espaço kid lá, para essas criançadas brincar, o pula-pula, a gente vai ter um workshop com um artista plástico, ensinando as crianças a fazer arte com plástico, com copinho, com tampa, para interagir com essas crianças, até mesmo para que essas empreendedoras venham trabalhar tranquila aí. E aí a Lenise já falou aqui, e compra ainda a Necessaire da Personalize, ué, quem sabe o camarada anima, né Lenise, a levar um presente, uma lembrança para alguém, já compra ali a Necessaire, com a Lenise, já coloca dentro o presente, vai dois presentes de uma vez só, maravilha, Minha gente, olha só, Ney José, boa tarde para você, meu irmão, evento sábado na Serra do Sambê, de 9 às 17 horas, tá, sábado 25, Serra do Sambê, quadra da Serra do Sambê ali, mulheres vencedoras, mulheres vencedoras, os homens estão convidados, né, levem suas esposas, né, suas namoradas, suas meninas, Lenise, disse que a mulherada vai ficar doida, com as necessárias dela, eu acredito, Lenise, tem um talento danado, né, e aí faltando ali 13 minutos, para encerrarmos aqui o nosso programa, queridíssima Fabiana Babu, que é a nossa entrevistada nesta tarde aqui, é capitã aí do evento Mulheres Vencedoras, palavras finais, Fabiana, eu quero agradecer você pela sua, sei da sua agenda corrida, ainda mais nessa reta de evento, imagino que você deve estar, e aí para te ajudar, você ficou doentinha aí também, semana passada, né, ficou um tempo no estaleiro, não foi trabalhar, eu fico imaginando que o serviço acumulou, 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 essa semana tem sido muito corrida, eu quero agradecer, Flávio, agradecer a todas essas empreendedoras e empreendedores, que não estão só acreditando no talento deles, mas estão acreditando no projeto Mulheres Vencedoras, que quando eles falam assim, eu vou, eu vou participar, eu quero, eu achei bacana, isso sinaliza para a gente que o projeto vale a pena, que vale a pena todo esse trabalho, toda essa correria, e eu tive que me afastar semana passada, eu ainda estou aguardando resultados de exame, mas assim, eu creio que, independente de religião, tá gente, eu creio num Deus que opera milagres, eu creio num Deus que faz maravilhas, e eu creio num Deus do impossível, e o projeto Mulheres Vencedoras, ele é projetado todinho, nas mãos do papai, então assim, a minha vida também está nas mãos dele, então a única coisa que, a minha oração nessa semana foi, Senhor, que eu me levantasse da cama, para que essa semana eu estivesse disposta, e ontem a Mari falou que eu estava disposta até demais, ela falou que eu estava acelerada na raiva ontem, porque a minha preocupação era eu não dar o meu melhor, para esse evento aqui em Rio Bonito, e eu vou te falar, Flávio, a gente preparou um evento incrível, esses empreendedores vão ter um dia sensacional, um dia inesquecível, então assim, eu me emociono em falar, porque foi dia difícil, passei dias difíceis, eu tenho gratidão ao meu secretário, Janderson, a toda a equipe de, aonde eu trabalho, a Secretaria de Turismo, a qual fizeram, assim, um grande mutirão, para me dar um apoio, no momento que eu mais precisei, Janderson, que é morador da Serra do Sambé, que é morador da Serra do Sambé, e que vai levar Camila, Camila, que é empreendedora, lá no evento, que é empreendedora também, vai levar Camila, e vai levar a carteira, recheada, para gastar lá, Camila, pode gastar por conta, porque Janderson, vai pagar tudo sábado, fique tranquila, então eu quero agradecer, e não posso deixar de agradecer, o meu esposo, o William Cândido, meu parceiro, meu fechamento, meu amigo, que segurou a onda, durante esses dias, que eu estive doente, organizando, e tocando o barco, e vamos para dentro, vamos partir para dentro, lembrando que eu tive que fazer, para convidar a Fabiana, para vir aqui no programa, fiz um ofício em 10 vias, uma folha rosa, uma verde, uma amarela, uma para a Secretaria de Turismo, outra lá para a ONG, como é o nome da ONG? Portas Abertas, Portas Abertas, três para o William, mas olha, o William é tão parceiro, que ele assinou todas, não perguntou nem nada, assinou autorizando, a Fabiana vem aqui, brincadeira gente, William, abraço para você meu irmão, admiro você, pela sua disposição, em ajudar a esposa, eu conheço um monte, de marido chato, que atrapalha, que impede a mulher, de empreender, de crescer, de estudar, de se desenvolver, e aí por medo de chifre, porque ele é incompetente, acaba atrapalhando a vida da mulher, e o chifre vem do mesmo jeito, então acelera as coisas, desculpa gente, mas eu sou claro assim, nas coisas, e o meu amigo William, cara, é um sujeito, ele toda live que eu faço, ele entra falando de mulheres vencedoras, etc, estimula, etc, e admiro o cara, que é assim, parceiro e amigo, e colaborador das coisas, parabéns irmão, parabéns, ele é meu fã número um, todos os eventos, todas as premiações, que eu ganhei, o meu esposo ali na frente, todos os vídeos, saiu ele gritando, vai amor, vai, você é melhor, é poderosa, é poderada, então isso para mim, não tem preço, amor, te amo, são 15 anos, a gente vai fazer 15 anos de casado, então obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio, pela parceria, pelo carinho, pelo cuidado, com a nossa família, pelo amor, ó, tá, te amo imensamente, é Mato Grosso, Mato Grossense, chucro, bruto, e sistemático, mas bota a mão, resolve, e é isso que a gente precisa desenrolar, e durante essa semana que eu tive aí doentada, ele tocou aí brilhantemente o projeto, resolvendo o que tinha que resolver, botando a mão no arado, então o projeto chama Mulher de Vencedores, mas ele é feito com braços de mulher e homem. E aí lembrando o seguinte, que lá em Provérbios, Salomão escreve lá no capítulo 18, 22, que aquele que encontra uma esposa, encontra uma coisa boa, e uma benevolência do Senhor, e aí você vai falar assim, pô, mas todo mundo encontra esposa, não, às vezes você não encontra esposa não, a gente está falando de esposa. William, eu acho que você encontrou essa mulher, William, por isso que você é esse parceirão todo aí, Deus abençoe vocês, viu meu irmão, admiração para você que eu encontro, nessa minha vida de trilha, por exemplo, eu encontro tanta mulher querendo fazer uma trilha, porque quer perder peso, quer ficar mais bonito, quer ter atividades, diz o que, mas fulano não gosta, não deixa eu vir, enche o saco, não sei o que, tal, 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 gente, e o William não, pelo contrário, ele é aquele cara que eu vejo ele estimulando, ajudando, olha William, parabéns irmão, bacana para você, muito legal, e você também encontrou um cara, um cara anota, pelo que eu vejo, uma abençoada, não tem cerimônia, se completam bem, Deus abençoe vocês. Às vezes acontece uma agenda de uma hora para outra, preciso ir em tal lugar, ele já, não, já vou fazer a comida da menina, já vou arrumar, o que precisa arrumar, vai, não esquenta a cabeça não, vai, então assim, a gente mulher empoderada, gente que é casada, a gente precisa dessa parceria, e é muito importante essa parceria, e eu costumo dizer, Flávio, desde quando eu comecei lá atrás, a 15, bota aí na conta, e eu vou ficar falando de numeradinho, daqui a pouco o povo vai ficar curioso, querer saber minha idade, mas não estou tão velha assim não, gente, mas... Você, a sua idade? No máximo 23 anos, no máximo, o glória, forte o manto aí, gente, eu tomo posse para você, você recebe essa bênção? Receba essa bênção, com força, e de uns 12, 13 anos para cá, até não perdi aqui 12, falei que ela tinha 23, a mulher perdeu até, vai, William, esqueci o que eu ia falar, de 12, William, quando ela chegar em casa, você fala assim, vem cá novinha, ela vai perder, ela vai perder a fala, William, até esqueci aqui, a gente raciocina aqui, gente, eu ia falar de 12 anos, de 13 anos para cá, para trás, alguma coisa eu esqueci, mas um dia, quando eu voltar aqui no próximo evento, setembro, setembro, sábado, neste sábado agora, você não pode ficar fora dessa, tá? Serra do Samé, quadra da serra, encontro de empreendedores, mulheres vencedoras, trazendo o empreendedorismo, e ajudando esses empreendedores do pai. O William disse que a casa vai cair, se ele te chamar de novinha. É, a casa vai cair, você imagina, depois dessa luta toda, de empoderamento, com mulher, e eu virar novinha. O cara que te chama de novinha, minha pessoa. É sacanagem. Pelo amor de Deus. Gente, um abraço para você, que está nos acompanhando, os amigos ouvintes, ligados na nossa programação, um beijo no seu coração, um prazer grande, ter vocês todos, aqui conosco, Fabiana, muito obrigado, galera que nos assistiu, que vai assistir, um beijo no coração, rapaziada que manda mensagem depois, gostei daquela entrevista, o resultado que dá, os seguidores que chegam, muito obrigado pelo carinho de vocês, Papai do Céu abençoe, rica e abundantemente cada um, não se esqueçam, Serra do Samé, próximo sábado, mulheres vencedoras, acho que são pessoas vencedoras, que nós tivemos lá, e é isso, eu acho que nesse tempo, nesse tempo tão nebuloso que nós vivemos, é muito legal quando vemos pessoas dando as mãos para chegar a um objetivo, a um lugar comum, Deus abençoe a todos, Lenise diz aqui, até sábado esperamos todos, Denise, dá um abraço para o meu amigo Reinaldo, um beijo para ele, e um abraço a você, um beijo no seu coração, você que está nos acompanhando sempre, e é isso gente, muito obrigado pelo carinho, Fabiana, Deus abençoe você, Amém, que você continue sendo um canal de bênção na vida, um canal de bênçãos na vida das pessoas, como você narrou da outra vez que esteve aqui, narrou agora, que você continue tendo competência, para ajudar as pessoas a reunirem suas habilidades e as competências, e que o projeto Mulheres Vencedoras, ele ganhe muitos anos de vida, ajudando pessoas, seja em Rio Bonito, seja em Tanguá, seja em São Gonçalo, seja em Itaboraí, seja onde for, e que você continue sendo sempre esse canal importante, para alcançar pessoas, um prazer recebê-la aqui sempre, valeu. Obrigado Flávio, é sempre uma honra estar aqui, com um jornalista tão competente, um cara que fala rasgado, eu gosto de gente sincera, eu gosto de gente que fala olho no olho, eu gosto de gente, eu não gosto de mimimi, e não tenho paciência e nem tempo para isso, e Flávio é um cara direto, reto, Flávio, o evento é tal dia, e aí, vou aí, vou anunciar, não, pode vir, então, eu gosto de gente assim, aquela coisa de deixar para depois, ou daqui a pouco eu ligo, ou daqui a pouco eu resolvo, então, isso me chama muita atenção no Flávio, então, eu agradeço, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, agradeço a todos vocês que participaram, que interagiram, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e não deixe de prestigiar, sábado ali, a Serra do Sambê, na quadra, esse evento que, está chegando com força total, e com todo carinho, para esses empreendedores de bairro aí, forte abraço, Deus abençoe a todos. E não se esqueçam de doar sangue pela manhã, aqueles que puderem, e desejarem participar também, dessa, diz aqui minha amiga Ismênia, lembrando aqui, obrigado Ismênia, por essa lembrança, beijo no coração Ismênia, obrigado pela sua audiência, sempre, nos prestigiando aqui, então, valeu, abraço gente, volto amanhã, às 15 horas, com mais um programa, Flávio Azevedo, aqui pela Rádio Jornal, 1340 AM, Leste Fluminense, recados que chegaram no Zap, recados que chegaram aqui, pelo Facebook, recados que chegarão, e o boné da Fabiana, você que, de repente, por conta da luminosidade, aqui não consegue ver o que está escrito, o boné da Fabiana, está escrito, mulheres vencedoras, hashtag MV, né? A blusa também, tá? E a blusa também, esse já é o nosso, esse já é o nosso, uniforme, e hoje, já me perguntaram, se ia ter a venda dele lá, o kit, esse encontro, ainda não vai ter, né? Porque ficou muita coisa, para mim resolver, como é o primeiro encontro, eu fiquei focada, mais em trazer capacitação, mais ferramenta para eles, mas o próximo, a gente vai ter, mas se você quiser adquirir, só me chamar no direct, e fazer a sua encomenda, tá? Arroba Fabiana Babu, viu? Eu, Fabiana Babu. Ah, tem o eu, esqueci disso, é arroba eu, Fabiana Babu, e você fala com ela, valeu gente, abraço, beijo no coração de todos, vou ficando por aqui, com mais um programa Flávio Azevedo, até qualquer hora, ou até amanhã, aqui de volta. Programa Flávio Azevedo, A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, apresentou, Programa Flávio Azevedo, Flávio Azevedo, um, tudo, tudo, tudo.